Ela chama umas amiguinhas Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucuras, já pode se preparar Nós quatro na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, fumaça na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Bota pressão, bota pisei, arranha pra paredão, irmã Ramona Bichê Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, fumaça na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, fumaça na varanda Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL